O Felipe fazendo alongamento no mercado Um pano de rodo muito uso, preciso levar isso O povo tá muito barato, vamos pegar milho Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no mercado, eu e o Felipe Viemos fazer nossas comprinhas de mercado do mês A gente já pegou algumas coisas, vou mostrar pra vocês Agora a gente tá aqui na parte de produto de limpeza, essas coisas Ó, a gente já pegou água com gás, né? Que vocês sabem que a gente gosta, sempre leva A gente vai receber uns amigos, então a gente pegou uma coca, um guaraná Pegamos dois sucos de uva Esse daqui é um produtinho de limpeza pro chão, né? Que eu levei E peguei esse daqui também Pra colocar no rodo Um pano de rodo muito uso O Felipe pegou um sif que, nossa, acabou na última faxina Aí daqui a gente precisa de detergente E a gente precisa disso aqui também, ó Tá R$2,49, não tinha mais nenhum em casa Pra limpar as pecinhas do fogo, eu não sabe Eu gosto de levar A gente pegou detergente aqui da IPL Eu peguei só dois, por quê? Eu gostei muito daquele sif de limão Então quando eu ver no mercado o sif de limão, eu vou comprar aquele Aqui não tem Senão eu levava aqui Vou levar o Urbano Pega dois, tá? Entregou? Aham Eu vou levar um parbolizado R$4,12 parbolizado R$4,89 o integral Vou levar feijão, gente Às R$6,50 do Camil Ele tá bem clarinho, então eu vou levar ele Pode ser com cebola Tem... Essa é de milha Eu escolhi bem Escolheu E eu peguei uma lentilha Tá R$5,29, ó Lentilha Acho que daqui a gente não precisa mais nada Vai levar um azeite É bom, né? É Pegamos um azeite também Pegamos sal, tá R$2,19 Não tinha mais sal em casa, né amor? Não tinha Precisando urgentemente Esse é um tudo do mesmo café Fertutinho Tem espaguete? Tem linguinha e fetutinho só Acho que eu prefiro linguinha Olha quem quer palmito É difícil achar um palmito bom, anjo Esse aqui, ele costuma ser bom Mas esse já é picado Aquele cristalino também costuma ser bom Ele nem me ouviu, gente Ele veio aqui, pegou um palmito e foi embora, entendeu? É isso aí Preciso levar isso Trata de tomate Eu vou levar dois pequenininhos assim Tomate pelo lado tem em casa Eu acho que eu vou levar uma passata Assim, ó Às vezes quer fazer o macarrão Aí já tem passata Isso aqui é Felipe fazendo alongamento no mercado Vamos pegar a azeitona? Acho que acabou a nossa Esse aqui, ó Vamos pegar milho Se tivesse um grão de bico eu levaria esse já cozido As marcas do milho estão tudo diferentes Eu vou levar um biscoito de polvilho Salgado Que eu adoro Aí, aqui a gente sempre leva amendoim Eu tô vendo aqui se vai levar algum desse Vou levar um pão, gente Desse aqui, ó R$7,29 Tá em promoção O que eu levo é da marca Essa marca aqui Nutrela Mas não é esse Que esse não é 100% integral Aí eu peguei esse aqui Então Gente, o ovo tá muito barato Tá R$4,99 Com 10 Até agora vem 10 Não é mais a 12 Ah, esses daqui são sempre assim Vamos ver a data que tá no ovo Tá falando que vence no dia 3 do 10 Será que não vai durar muito na geladeira? Melhor elevação É Elevação Suco de la laranja Tá em promoção, né? Mas Esse só tem Ah, quase 2 litros 16 Por isso tá em promoção, né? Vai vencer E é 16 do 10 Aqui tem Acho que eu vou pegar uma massa verde Vou pegar uns limões desse Preciso pegar um saquinho Porque os meus saquinhos já acabaram Peguei salame e copa Porque eu vou fazer uma tábua de frios em breve E aí eu tô pegando aqui queijo, gente Mas eu tenho que escolher o queijo que eu vou levar Acho que eu vou levar esses assim Em peça Com certeza preciso achar queijo Qualho, sabe? Queria fazer Um cidadinho de tapioca Mas esse daqui é queijo Minas Às vezes Às vezes a gente vem e não tem Então tem que contar com a sorte também Vamos levar Bife de alcatra Eu me peguei com queijo Minas mesmo Porque eu não achei o outro Vamos lá no carrinho, você vai lá? Vamos lá Vamos pegar frango E essa daqui é sobrecoxa Aí a gente tem que pegar peito A gente tem que achar o peito Tem assim Não tem aqueles soltinhos? Assim, ó Vou pegar manteiga Aqui é pegar Só tem que ir só O que aconteceu com as manteigas com sal? Levar batava, então Quanto tá batava? A aviação tá nove Não tem nenhuma aviação Ah, é ali, ó Peraí A Paulista tá quase o mesmo preço da aviação Vou pegar esse Amor, eu vou pegar um queijinho? Eu vou ter que levar esse de casa Peraí, deixa eu te dar o leite Cinco do tempo Gente Gente, chegamos em casa Vou mostrar pra vocês nossas comprinhas Mas vocês sabem, né, que a gente comprou água com gás E água com gás ficou lá no carro São três engradadinhos de água com gás Fora isso Toda a nossa compra Está nessa mesa aqui Eu sempre levo essas Sacolas reutilizáveis Então é isso que tá ali Vamos lá Dessa vez eu percebi que a gente comprou bastante mistura, né Que a gente chama de mistura Que é frango, peixe, carne Então a gente acabou comprando bastante disso E bastante bebida também Porque como eu falei A gente vai receber uns amigos Então a gente comprou mais bebidas É, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Aqui tem ovos Orgânicos caipira Que tava em promoção O pão É, pegamos queijo mussarela Esse aqui que vem bastante também, ó 400 gramas Queijo provolone, assim Já fatiadinho Aqui tem salame e copa Fatiada Bacon Peguei um queijinho Minas Desses queijos brancos Sabe, eu adoro pra comer com pão Assim, é muito gostoso Pegamos duas polpas de morango Uma manteiga Um queijo Minas E uma massa de pastel Dessa menorzinha Aí aqui tem sobrecoxa de frango Parte das carnes, né Filé de tilápia Filé de peito Dois Que a gente costuma usar bastante Aqui a gente comprou Essas iscas de frango empanadas Que vende lá no atacadão No Suns Club também vende E são muito gostosas São pedaços mesmo de peito de frango Só que são empanados O Felipe pira com isso aqui, gente A gente faz na airfryer com os molhinhos Fica muito bom de acompanhamento Aqui tem a 100 Eu comprei uma peça assim Porque aí eu corto Faço carne de panela Faço sopa Dá pra fazer, né Várias coisas Aí aqui tem dois bifes de alcata Cada um tem Meio quilo mais ou menos Então vem assim Já fatiadinho Aí aqui tem Azeite Milho Uma passata de tomate Aqui tem um palmito Dois arros integral Um arroz parbolizado Se tiver as coisas meio suadinhas assim É porque eu passei um lazo, sabe Pra desinfetar Arroz parbolizado Feijão carioca Feijão branco A gente pegou dessa vez Lentilha Sal O Felipe pegou uma nutelinha Estrada de tomate elefante Esse molhinho de alho e ervas O Felipe sempre compra esses molhinhos lá Um Kinder Bueno Que já tá aberto Porque o Felipe já pegou um pra comer Aqui tem azeitona Verde Fatiada Farofa Ioc Tapioca dessas que eu sempre gosto de comprar Que vem embaladinhas assim individualmente Eu acho que elas demoram mais pra estragar Sabe Eu só abro uma e faço a tapioca Biscoito de polvilho Aí aqui na parte de feira A cebola tava 1,79 o quilo Então eu peguei bastante cebola A gente gosta muito de cebola Usa muito cebola em casa Então eu peguei bastante Aí aqui tem banana Tava bem verde a banana Vamos esperar ela amadurecer Tomate Batata Pimentão verde Maçã Maracujá Tava 4,99 o quilo do maracujá Tem 1 quilo de maracujá aqui praticamente Limão Os limões Gente Tavam tão pequenininhos Mas a gente gosta muito de limão aqui em casa Então eu peguei Essas batatinhas pequenininhas assim É Um mamão Três cenouras Aqui é alface Essa alface mimosa É a que eu mais gosto Aqui tem um pouco de coentro Um massinho de coentro E eu comprei esse daqui Que é tipo Uma salada assim já higienizada Aí vem a selva, repolho Mas é um quichá Que soba, sabe? Só que eu vou usar como outra coisa Aí aqui tem leite Peguei esse aqui Suco Que a gente pegou três O suco de uva Que tem dois litros esse daqui Então pegamos dois E um guaraná E uma coca-cola Aí aqui tem algumas coisinhas de limpeza Mas dessa vez eu peguei pouquinha coisinha de limpeza Temos um veja perfumado Dois detergente Um sifre cremoso Um bombril E esses paninhos de usar no rodo Pra limpar a casa Que é já umedecido E essas foram as nossas comprinhas, ó Como eu falei Teve bem mais carnes Do que muitas outras coisas Tipo iogurte Bola chachada Isso a gente É raro a gente comprar A gente compra às vezes um chocolate Alguma coisa assim Nutella De doce Dessa vez teve bastante frios também Eu percebi que comprei bastante frios Mas vai de época, né Cada mês a gente compra uma coisinha a mais Aí o total da nossa compra foi R$692,23 Foi tudo isso aqui, ó Que a gente comprou Que eu mostrei pra vocês Como são vários itens pequenininhos, né A notinha fica gigante Mas, ó Comprinhas feitas Bom, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Das nossas comprinhas aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Eu sei que vídeo de mercado É um vídeo que vocês sempre me pedem Então espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que a gente vai se falando Um beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus